Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Kituci novamente na área, voltamos. Depois de umas três semanas aí sumidas, sem gravar vídeo, sem nada, estamos de volta, tá? E viemos pra ficar, o que eu quero te dizer. Mas nesse vídeo eu quero mencionar a palavra gratidão, tá? Nós estamos aí na beiradinha, se inscreve logo pra interar esses 2K aí, tá? Estamos chegando a marca de 2K, de 2 mil inscritos no nosso canal aqui. E eu quero aqui deixar o meu muito obrigado pra você que curte, que compartilha, que comenta aí nos mais diversos vídeos desse humilde canal, onde a gente tenta levar um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de algumas coisas até interessantes do universo DJ, edição de áudio, vídeo, foto, e dá um confere aí. Enfim, então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora nesse canal, tá? Então não perde tempo não, já se inscreve, ativa aí o sininho de notificações, que é muito importante pra você não perder nenhum próximo vídeo, porque você sabe que vem coisa bacana e muito bacana daqui pra frente, tá? Tô te garantindo. E o meu Instagram de costume tá passando aí na tela, e é isso, dá um confere lá, dá uma seguida na gente, meu muito obrigado. Mas, eu tô muito satisfeito com algumas coisas que estão acontecendo, tanto nesse canal, como na minha vida, tá? Eu ainda tenho que dar uma segurada, não posso falar tudo ainda, vou esperar acabar de concretizar pra eu trazer aqui pra vocês. Mas, desde já, nesse vídeo, eu quero enfatizar e agradecer a cada um inscrito desse canal, a você que desde o começo acreditou e vem acreditando no meu trabalho, tá? Como eu falei, eu tento trazer algo que funciona, algo que eu uso, algo que tá instalado no meu computador, eu nunca vou trazer algo que eu acho que eu não tenho certeza. Tudo que eu trago é tudo que eu já testei, tudo mais do que aprovado, pra poder beneficiar você de alguma forma, tá? E, falando de beneficiar, como você sabe, o treinamento Web Rádio Lucrativa 2.0 já tá no ar, já tá funcionando, já tem pessoas que estão ganhando uma renda extra e você tá marcando touca, tá? Só lembrando mais uma vez, é a última semana com desconto de R$200, primeiro link da descrição, você pode conferir o meu treinamento, tá? Você não acha em lugar nenhum o meu treinamento Web Rádio Lucrativa. É um treinamento onde que eu vou te ensinar a criar uma Web Rádio gratuita, tá? Sem mensalidade, sem nada, e ainda você fazendo uma renda extra que vai depender de como você quer trabalhar. Se você trabalhar muito, com certeza, e trabalhar da forma certa, você vai ter uma renda extra aí bem bacana, tá? Então, é isso, o treinamento é voltado pra aquelas pessoas que têm o desejo de criar uma Web Rádio totalmente gratuita e ainda assim monetizar, e ainda assim fazer uma renda extra com essa Web Rádio gratuita, que não tem mensalidade, e você pode trabalhar nas suas horas vagas dentro do conforto da sua casa, né? Parece mentira, mas dá um confere lá nos módulos, dá um confere lá no link que tá aí na descrição, tá? Web Rádio Lucrativa, o meu treinamento. Quer mais? Quer mais? É tanta coisa pra falar. Ah, enfim, nos outros vídeos eu vou falando, porque tem muita coisa, e é isso. Então, mais uma vez, agradecer você, meu inscrito aí, que me acompanha, você que deixa aí o seu like, você que deixa o seu comentário, e pra você também que só acompanha e não deixa nada, então passa a comentar, passa a deixar comentários, porque isso é benéfico pro canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá? Então, sempre deixa aí o joinha, o curtir, sempre comenta, sempre participa, tem alguma dúvida, manda lá no meu direct no Instagram, ou manda um e-mail também, que eu mesmo vou responder, vou ter o prazer de conversar com você, e na medida do possível, tá te ajudando, tá te respondendo, tá? Então, no mais é isso, se eu pudesse, eu abraçarei cada um dos meus inscritos, mas como eu não posso, eu deixo o meu abraço virtual pra você, que segue aqui o meu humilde canal, e com certeza eu quero te pedir a sua participação nos próximos vídeos, nos outros treinamentos que vão vir, treinamento de importação, treinamento de DJ, workshop, vem muita coisa, e na medida do possível, vou estar explicando melhor, com mais detalhes, nos próximos vídeos. É um vídeo de volta, é um vídeo de agradecimento, e simbora, bora pra cima, porque foguete não tem ré, tá? Então, se liga, acompanha a gente, vamos que vamos, que Deus abençoe cada um de vocês, meu muito obrigado, e simbora! Valeu demais, fui!